Salve, salve rapaziada, o Marcos Nascimento aqui mais uma vez E antes de mais nada, o que eu gostaria de fazer um palmo pra vocês aí Por favor se inscreve no canal e dá uma força aí Dá mel e dá muito, entendeu? E vamos pro vídeo Hoje eu tô pra falar aqui de motivação, cara Se você tem um sonho, corre atrás, não desiste, cara Não deixe ninguém subestimar você, entendeu? Você é capaz, entendeu? Se você quer, você consegue, entendeu? Eu vou contar um pouco da história do amigo meu Um amigo meu, ele começou fazendo desinvestimento aí E a galera ficava zumbando ele, sabe? Falando que era furado Falando que ele tava ficando doido Tirar o dinheiro dele, que ele ganhava com muito esforço Pra investir e tal E ele deixou pra lá, cara Não deu moral pra ninguém Continuou investindo, investindo, investindo Passou um ano aí, ó Apertado pra caralho Final do ano Pregou com a escolha dele Porque ele pegou o 10 terceiro tempo todo E investiu, entendeu? E... Hoje, cara Hoje Ele, por incrível que pareça Ele pediu o ponto de serviço Hoje, graças aos investimentos que ele fez aí Ele tá faturando aí mais de 15 mil por mês 15 mil por mês Só em junto O dinheiro que ele investiu lá E a galera E tá aí Tapa na cara Pra aquela galera Que usa o manto dele, entendeu? E... E o padre é mergulhoso demais Ele Deu hoje mesmo Até hoje Conversei com ele, entendeu? E ele tá super bem Falou que Sonho dele E a vida dele A partir de agora Vai ser outra E é isso aí E através desse amigo meu Eu gostaria de passar essa mensagem pra vocês, entendeu? Não desista nunca, cara Você tem um sonho Corre atrás Não deixe ninguém Subestimar você, entendeu? Você é o único representador do seu sonho, entendeu? Ninguém pode impedir isso, entendeu? E... Não liga pro que as pessoas falam Você tem um sonho Por mais que pareça loucura Corre atrás, entendeu? E você consegue um dia E... Meu, graças a Deus Tô só esperando a minha hora também Pra eu poder Conseguir Conquistar minha independência financeira E eu Acredito que não vai demorar, entendeu? Graças a essa loucura E o que muitos acham que é loucura Enquanto os muitos Muitas pessoas não mal pensam que é loucura Pois sabem ver que não é loucura, entendeu? Só os loucos Só os Insanos Conseguem Alguma coisa na vida Só os insanos conseguem Subir na vida Quem não tem Sonho Quem não tem objetivo Vai continuar sempre naquele Rame-ramezinho, entendeu? Trabalhar pros outros Trabalhar, pagar conta Afinal do mês Não sobra um real Pra nada Vai continuar naquele sigo, entendeu? Trabalhar, trabalhar, trabalhar Afinal do mês Pega o dinheirinho que sobra O dinheirinho que ganha Paga a conta Não sobra nada Nunca evolui, entendeu? Esse tipo de pessoa Nunca evolui Só os loucos Evoluem, entendeu? Então, se alguém chamar você de louco Porque você tá fazendo algum investimento Tá querendo Fazer alguma coisa Pra melhorar a sua vida Então Deixa pra lá Deixa essas pessoas Pensar Deixa essas pessoas Pensar que você é louco Futuramente Elas vão ver que louco É elas Louco são elas Que não Conseguem Ter Um objetivo de vida Entendeu? Então O recado que eu tenho pra dar pra vocês É isso aí Se você tem um sonho Corra atrás Com força E vontade Você consegue Entendeu? Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Desse conselho aí Deixa um joinha aí Pra me ajudar E se inscreve no canal Valeu